Olá, colegas! Está chegando o grande dia, o terceiro congresso de pediatria de Ribeirão Preto. O tradicional congresso de Ribeirão Preto, né gente? Estaremos juntos novamente. Quarta-feira, às oito horas da manhã, teremos um curso pré-congresso, Cozinha Experimental. Nós vamos, eu, a doutora Renata Aniceto, a doutora Flávia, a Fernando, uma chefe de cozinha especializada em comida infantil, nós vamos ensinar vocês como combinar os alimentos para fazer comidas nutritivas para as nossas crianças. A Cozinha Experimental será teórico-prática. Começará às oito horas, vai até meio-dia. É uma manhã toda de Cozinha Experimental, o curso pré-congresso. As inscrições estão com vagas limitadas e faltam poucas vagas, gente. Entre no site e faça sua inscrição. Estaremos juntos na quarta-feira de manhã no Congresso de Ribeirão Preto. Um abraço e até breve!